Assaltantes levam estepes de carros dentro de um shopping, vê se tem encabimento. Conta aí, Mário, você que sabe de tudo antes de todos. Eles foram presos em flagrante, Bate. São dois criminosos, eles estavam tentando furtar o estepe de uma caminhonete quando os seguranças do shopping perceberam e chamaram a polícia. O shopping fica no bairro Vila Almeida, na zona sul de São Paulo, mas antes eles já tinham realizado outros dois furtos na marginal Tietê. Os estepes foram encontrados dentro do carro que eles usavam e junto com as ferramentas que também eram utilizadas, viu, Bate?